Alberto, o poste lá à frente. Ali dá pra perceber também que tem um vulto branco. Deixa eu ver aqui. Ei, topa ali naquele animalzinho que dá uma carreira, só pro pessoal ver. O animal tá dormindo. Ó, esse animal aí, essa criança, ó. Pronto, já, pronto, obrigado, viu? Então, pode passar, fica à vontade. Segundo as informações de moradores, aquela colisão ali com o veículo foi justamente o condutor. Que até agora já foi identificado, mas até agora a empresa não fez a substituição. E eu já contei, pelo menos aqui, 25 residências que, inclusive, o pessoal tá aqui em almoço. Ó, todas essas casas que os senhores podem perceber aqui pelas imagens, estão com a oscilação de energia. O poste aqui tá inclinado, segurado somente na fiação. Não caiu ainda por conta da fiação, não tombou. Mas tá tendo energia. Todas essas, esses quatro, cinco fios estão enesejados. O detalhe é que o pessoal tá reclamando muito que não pode mais estar com a geladeira ligada, televisão ligada, não pode ligar nenhum eletroeletrônico, porque dá aquela oscilação, aquela queda de energia. Então, eles estão pedindo urgentemente que a empresa venha fazer esse serviço, porque a colisão foi no domingo noite e, segundo informações, o condutor foi levar daquele animal branco lá, o au au, branquinho que tá deitado, pra não ser atropelado, acabou batendo, colidindo no poste. Já foi identificado a pessoa, claro, mas até agora a empresa não fez a substituição aqui do poste. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez pros senhores. Foi uma pancada daquelas. Olha ali o que o motorista disse que o culpado foi aquele que tá dormindo aí na maior tranquilidade. Então, como os senhores percebem, aqui a situação é grave, não caiu ainda por conta justamente de estar segurada aqui nessas fiações. E o que os moradores estão solicitando é que a empresa, pelo amor de Deus, venha fazer a reposição desse poste, antes que o mesmo tomba, definitivamente, esses fios torem e venham a ocasionar outros incidentes. Aqui da Rua Ribeira do Pombal, bem próximo, a terceira companhia da Polícia Militar, porque à frente nós temos a Rosa Mística, aqui nós temos uma outra rua, salvo engano, aqui, eu não sei se é... Qual o nome daquela rua lá da frente? Rua Santa Clara. Claro, então, esta rua Ribeira do Pombal fica entre a Rosa Mística e a Santa Clara. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza da Notícia, para o programa Notícias da 106, Adalberto.